Em Manhuaçu, uma mulher de 33 anos, grávida de gêmeos, foi transferida do Hospital Cesar Leite, onde havia sido internada para o Hospital e Maternidade Sofia Feldman, em Belo Horizonte. O transporte inter-hospitalar foi realizado em duas etapas e contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, do Batalhão de Operações Aéreas e de equipes do SAMU. Na primeira etapa, foi feito o transporte entre o Hospital Cesar Leite, em Manhuaçu, e o aeroporto regional, no distrito de Santo Amaro de Minas. O trabalho foi realizado por uma unidade de suporte avançado do SAMU, de Manhuaçu, composta por médico, enfermeiro e um condutor. No aeroporto, já guardavam um avião do Corpo de Bombeiros do Batalhão de Operações Aéreas, responsável pelo transporte até Belo Horizonte. A transferência foi necessária após avaliação de risco da gravidez de 26 semanas e 2 dias. O Hospital e Maternidade Sofia Feldman, na capital mineira, não repassa informações, mas a gestante continua internada. E no Vale do Jequitionha, nesta quarta-feira, o terceiro pelotão do Corpo de Bombeiros, com sede em Capelinha, foi acionado para apoiar o Batalhão de Operações Aéreas da Corporação, com o objetivo de realizar a transferência de um paciente da cidade de Conceição do Mato Dentro, para a Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo, em Capelinha, tendo em vista que ele apresentava o quadro complexo de osteomiolite crônica, devido à leishmaniose visceral. Assim que a equipe médica do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros, tripulando a aeronave Arcanjo 09, pousou no aeroporto, o paciente foi conduzido até o Hospital Municipal, onde ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão da Fundação Hospitalar.